O comando da companhia aqui da cidade de São Mateus, da Polícia Militar, realizou ontem uma blitz e em menos de meia hora, 35 veículos já haviam sido apreendidos. Vamos acompanhar na matéria. Guarnição da Polícia Militar, da segunda companhia dependente aqui na cidade de São Mateus, no dia de ontem, capitão, lá na cidade de Bacabal, a polícia militar passou, policiais militares passaram por um treinamento e o que a gente pode observar é que a companhia de São Mateus também tiveram policiais participando desse treinamento e receberam armamentos. Isso tudo para garantir, melhorar a segurança aqui no município? Com certeza. Primeiramente, quero agradecer ao Tenente Cordenel Jurandir, que é o comandante do 15º Batalhão. Esse oficial vem dando um grande apoio aqui à companhia de São Mateus, haja vista, ter observado as grandes ações que esses policiais aqui dessa unidade vêm apresentando. Grandes prisões de traficantes, de assaltantes, recuperando veículos roubados. Então, esse apoio que a gente está tendo é consequência do fruto. Força Tática, já fazendo parte da companhia? É, justamente. Conseguimos implementar aqui a Força Tática, conseguimos estruturar aqui nossa unidade com viaturas novas, equipamentos, armamentos, fuzis, que é de fundamental importância para podermos combater os bandidos. Temos que estar sempre à frente e, para isso, faz necessário que estamos fortalecidos. A gente tem que estar sempre pronto, fortalecido para poder combater esses bandidos aqui, não somente aqui da cidade de São Mateus, como de toda a região, que também vem se estruturando. Agora, capitão, para tudo se tem um planejamento. Como é que foi esse planejamento para o dia de ontem em relação a Blitz, que foi realizado aqui na cidade, o senhor como comandante? Isso, ontem a gente fez um planejamento, organizamos uma operação de trânsito, onde se observa o trânsito de São Mateus está desorganizado, muita baderna no trânsito. Como consequência disso, temos grandes acidentes que vêm acontecendo na cidade, menores conduzindo veículos, veículos sem placa. Isso aí acaba incentivando bandidos aqui para a cidade, até porque os mesmos acabam passando despercebidos em meio a essa bagunça no trânsito. Então, o objetivo principal foi tentar reorganizar e reestruturar o trânsito aqui da cidade. Então, utilizamos aqui da Força Tática, nossa unidade nova, também da Rádio Patrulha, aqui de São Mateus, fizemos uma Blitz aqui na Avenida Piqui, uma avenida muito movimentada, onde foram identificadas diversas irregularidades, diversas naturezas, menores conduzindo veículos, pessoas não habilitadas, pessoas sem uso do capacete, descarga cadrão, motos sem placa, sem rabeta. Então, esses veículos foram todos recambiados aqui para o quartel, onde proprietários irão assumir algumas penalidades, algumas medidas administrativas, conforme rege o Código de Trânsito, serão aplicadas a esses condutores e aos proprietários dos veículos. E esse é um procedimento de rotina, que é aplicado pela Polícia Militar? É, com certeza. Infelizmente, a gente não pode se focar apenas no trânsito, em decorrência das grandes ocorrências que tem aqui na cidade de São Mateus. Então, não dá para focar apenas no trânsito. Hoje também temos que combater de forma maciça o assalto, pequenos, médios e grandes assaltos. Muitas ocorrentes na cidade. Em virtude disso aí, a gente não pode se focar, dar ênfase apenas para o trânsito. Porém, nas horas vagas, que dificilmente a gente tem, a gente faz pequenas operações de trânsito. E ontem, como se observou, foram cerca apenas de meia hora, a gente já tinha mais de 30 veículos apreendidos por diversas infrações de trânsito. Todos foram encaminhados aqui para o quartel, e agora vamos fazer o encaminhamento de todos até o pátio da Quinta Siletran, que fica localizado na cidade de Bacabal. Agora, capitão, estamos nos aproximando do final do ano, reta final do mês de dezembro. Reforço para a cidade de São Mateus. E quais são os planos aí para dar uma garantia melhor em relação às festas que vêm aí de final de ano? Isso, com certeza. Já foi comunicado ao comandante do 12º Batalhão. O mesmo, com certeza, não irá medir esforço para nos ajudar. Aqui a cidade será reforçada com efetivo, viaturas. A gente tem o apoio aí da Força Tática, o apoio do COSAC, que é a Unidade de Combate e Assalto a Bancos, intensificar os trabalhos de blitz aqui na cidade. Então a gente pede encarecidamente aos proprietários de veículos, aos condutores, que transitem de forma regular, da forma mais correta possível, a fim de evitar esses transtornos. O que nós podemos observar também aqui são policiais da Força Tática, que inclusive ontem participaram de um treinamento lá na cidade de Bacabal. Aqui comigo o policial Frazão. Esse treinamento, com qual o objetivo? Eu estou observando também que novos armamentos chegaram aqui para a companhia dependente aqui da cidade de São Mateus. Ok. O treinamento sempre é bem-vindo. E para aperfeiçoar mais e mais. E a equipe tática, ela jamais pode passar batida em operação. E o treinamento é para isso, para aperfeiçoar e acertar cada vez mais. E o equipamento já estava garantido, o 15º batalhão, para fazer parte dessa equipe, que vai ainda aumentar mais, cada vez mais. Isso fortalece o policiamento aqui na cidade de São Mateus? Positivo. Para fortalecer mais e mais. E mais equipamento a gente ainda vai receber. Não para por aí. Policiais da Força Tática, os senhores que fazem parte da Força Tática, aqui uma equipe da Força Tática, participaram da blitz realizada ontem aqui na cidade? Positivo. Todas as operações que ocorreram em São Mateus, a equipe tática vai estar presente. Para somar com a equipe que é permanente. A mensagem dos policiais é para a sociedade samateuense. A sociedade samateuense vai receber mais segurança, vai ser mais garantida ainda, principalmente o reforço no final de ano. Está chegando e a malandragem está pensando em tocar pânico, mas quem toca pânico é a polícia. O bandido aqui entra, mas não sai, vai preso. E a Força Tática vai reforçar. Tem números de quantos veículos foram apreendidos na noite de ontem? Em média, 35. 35 veículos. Com motos? 34. E um carro? E um carro.